Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do curso do WPS Office, agora nós vamos construir nossa última planilha. Vamos lá então pessoal, vou minimizar aqui o meu site e eu já vou, opa, só clicar aqui, perfeito, vou acessar minhas pastinhas aqui e eu já vou acessar minha última planilha, que é Estatísticas Básicas. Vamos lá, vou clicar duas vezes em cima dela para a gente construir do zero. Essa vai ser a última planilha que eu vou estar construindo do zero com vocês, pessoal. Nas próximas eu vou estar utilizando bastante recursos do WPS Office e vamos trabalhar muito a parte de fórmulas. Vamos lá então pessoal, vou aumentar um pouco aqui meu zoom, a construção dessa planilha eu vou fazer um pouco mais rápida, já vou habilitar aqui embaixo, lembrando, vou ver agora, essas aulas eu vou utilizar o zoom, então vou pressionar aqui pessoal, o meu zoom, que eu sempre vou estar indicando aqui para vocês. Eu vou estar utilizando aqui embaixo, na barra de recurso do WPS Office, o layout de leitura. Então vamos voltar aqui o zoom novamente, vou clicar para poder facilitar. Vamos lá, vou clicar novamente, sempre inicio minhas planilhas na coluna B, na linha 2. E eu vou estar escrevendo aqui a palavra pessoal, estatísticas e total de pessoas. E pressionar enter. Próxima etapa, vou repetir de novo aqui, estatísticas. E tem uma dica aqui pessoal, que vocês podem vir, ele já preencheu aqui a palavra para mim, mas eu vou selecionar daqui, vou clicar da letra E até o final pessoal, e vou deletar, e vou apagar essa opção, porque ele faz o autocomplemento automático, mas eu posso remover aquilo que eu não quero estar utilizando pessoal. E vou pressionar enter, pronto. Próxima etapa, eu vou trabalhar aqui com homens, tabulador e média de idade. Pronto, então já criamos aqui nossa primeira. Eu vou estar utilizando agora, a partir da coluna D3 pessoal, eu vou estar colocando aqui mais uma palavrinha, que eu vou colocar como total de pessoas, enter. E em D4 eu vou escrever mulheres, tabulador e também média de idade. E pressionar enter novamente. Pronto pessoal, o nosso cabeçalho inicial já foi criado. De novo, não se preocupem pessoal com a formatação, continua digitando os dados. Eu vou dar uma separação aqui pessoal, de duas linhas, então eu vou começar a partir da linha 7, porque na linha 5 eu vou fazer alguns cálculos. Então vamos lá, vou digitar aqui também pessoal, mais alguns rótulos para poder facilitar. Vou digitar aqui, nome, tabulador, sexo, tabulador. Eu vou colocar aqui, data, nascimento, tabulador e idade. Vamos terminar aqui na coluna E, tudo na linha 7. E pressionar enter pessoal. Pronto, nossa tabelinha aqui bem simples, que nós vamos fazer um cálculo de idade, e também vamos fazer uma estatística básica aqui de quantidade de homens e a média de idade dos homens. Pronto, primeira etapa concluída aqui. Vamos selecionar novamente. Vou pressionar aqui meu zoom. Sempre vou estar utilizando esse botão que seleciona todas as colunas e todas as linhas para facilitar o dia a dia de vocês. Vou voltar aqui meu zoom, vou selecionar tudo e clicar duas vezes em cima de qualquer coluna. Agora repare um detalhe pessoal, que isso acontece muito. Como a gente pede para fazer o alinhamento automático, baseado no maior texto que eu tenho, repare que ele estoura aqui e fica feio. Uma outra dica é quando a gente trabalha com mesclar célula, que ele já consegue entender se aumentar e diminuir o tamanho das células baseado no conteúdo dela. Então, próxima etapa eu vou fazer a parte de mesclagem. A parte de mesclagem, pessoal, eu vou selecionar aqui, primeiro, de B2 até E2 e vou mesclar. Pronto, próxima etapa aqui, eu vou estar selecionando B3 até C3 e vou mesclar também, pessoal. Já aqui embaixo, homens, média de idade, mulheres e média de idade, eu já não vou mais mesclar. Vou selecionar novamente e vou pedir para aumentar ou diminuir a largura das colunas. Repare que ele já deixa aqui bonito para mim, né? Nessa etapa de mulheres aqui e homens, se eu for ver, é por causa do texto. Então, eu posso aumentar aqui um pouquinho para poder facilitar aqui o tamanho, para ficar um layout bom para mim e ficar um pouquinho igual. Vou já fazer as formatações aqui, pessoal. Então, para isso, o que nós vamos estar formatando? Eu já vou estar selecionando aqui todas as minhas informações de rótulos e vou centralizar. Total de pessoas aqui do ladinho, eu vou clicar. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para poder facilitar para vocês. Vou clicar duas vezes e colocar ponto e dois pontos. Por quê? Nós vamos trabalhar com rótulos do lado direito, no rótulos na horizontal. Então, eu vou pôr o alinhamento para o lado direito. Parte de nome, sexo, data de nascimento e idade, eu já vou deixar aqui centralizado também. Pronto. Já temos aqui o início da nossa planilha. Agora, eu vou digitar aqui as informações na parte de rótulos. Eu vou digitar alguns nomes, o sexo e a data de nascimento deles. Vamos lá, então. Primeiro nome vai ser aqui, ó. Mateus. Opa, só escrever correto. Mateus. O sexo. Masculino. Opa, cuidado que ele pega ali, ó. Também, automaticamente, o auto-preenchimento. Então, eu vou deletar esse daqui porque eu vou usar apenas a letra M para representar que é masculino. Tabulador. A data de nascimento dele é 21 de 5 de 1996. E tabulador. Só que, pessoal, a idade dele nós vamos fazer um cálculo para poder descobrir. A informação importante que eu preciso para poder fazer esse cálculo é a data de nascimento dele. Então, eu vou pressionar Enter. Próximo. Vai ser aqui, ó. O Kaique, que também é masculino. Tabulador. A data de nascimento dele é 9 de 12 de 1997. E pressionar Enter. Próximo. É a nossa amiga Andressa. Ela é a letra F de feminino. E é 25 de 10 de 1998. E pressionar Enter. Próxima etapa vai ser a Ariane. Tabulador. A letra F também. A data de nascimento dela é 11 de 12 de 1999. Próximo é a Kaiinara, que vai ser feminino também, com data de nascimento em 23 de 10 de 1999. E vou finalizar aqui com o Pedro, que também é masculino, com data de nascimento no dia 30 de 5 de 1996. Enter. E eu, Robson, que sou masculino, né? Lógico, né? Que eu nasci no dia 2 do 7 de 1979. Também sou canceriano. Muito legal, então. Então, nossas informações aqui já foram digitadas, pessoal. E para finalizar esse vídeo, eu vou fazer também a formatação. Já vou fazer a formatação selecionando aqui, pessoal, estatísticas e vou usar o Ctrl para pegar aqui, estatísticas, total de pessoas, homens, aqui também. E os meus rótulos, que eu já vou estar deixando em negrito. Preenchimento. Eu vou colocar aqui o cinza 15%, né? Pronto. Já está finalizado essa etapa. Próxima etapa, já vou selecionar toda essa parte e a linha 5 também, pessoal. Vou vir aqui, ó. Lembrando, vou apertar sempre o zoom para vocês na parte de bordas aqui em cima. E eu vou estar pegando todas as bordas. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui, ó. Todas as bordas. Pronto. Primeira etapa concluída. Aqui embaixo também, eu já vou colocar todas as bordas para poder facilitar. Já vou alinhar aqui, ó. Toda essa parte, pessoal, vou deixar alinhado. Vou pôr centralização aqui, ó. Na parte horizontal. Ok. E aqui em cima, aqui também, eu já, total de pessoas, vou deixar centralizado. Só que eu já vou marcar aqui, ó, pessoal, como negrito e vermelho. E homens, média de idade, mulheres e média de idade, também já vou deixar aqui, ó, negrito e também em vermelho. Pronto. Primeira etapa aqui da nossa formatação já está ok. Uma coisa que nós já vamos formatar aqui também, pessoal, é a data de nascimento. Repare que ele não preencheu ali, ó, o dia dele com mais um dígito. Então, já vamos selecionar tudo aqui, pessoal, e vocês pressionam no teclado de vocês, control, e o número 1. O número 1 no teclado alfanumérico. Para a gente ir para a formatação de célula aqui especial, pessoal. Sempre que a gente formata nossas células aqui, ó, ele vai deixar para mim. Então, eu já vou ter uma aula que eu vou trabalhar muito essa parte de personalização de datas aqui, ó, pessoal. Mas o que eu vou estar fazendo aqui, ó? A letra D representa dias, e eu vou colocar aqui mais um D. Por quê? Para representar dias com dois dígitos, mês com dois dígitos, e y, 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 y representa ano com quatro dígitos. Ok? Vou tirar meu zoom aqui e só pressionar OK. Pronto. Ele já preencheu ali, ó, com zero à esquerda na data de nascimento. E sempre, pessoal, eu recomendo vocês ocultarem tudo aquilo que vocês não estão trabalhando. Para isso, eu já vou clicar aqui, ó. Vou vir aqui um pouquinho para o meu lado esquerdo. Vou aumentar aqui meu zoom. Vou selecionar a coluna G, né? Para ele pegar todas as informações. E a dica, control, shift, setinha para o lado direito. Para ele selecionar todas as colunas. E com o botão direito em cima de qualquer coluna, pegar a opção Ocultar. Pronto. Primeira etapa aqui concluída. Vou voltar aqui. E as linhas também eu vou fazer o mesmo procedimento. Clicando aqui, ó, na linha 16, control, shift, setinha para baixo, botão direito e a opção Ocultar também. Pronto. Todas as nossas informações ocultas. Vou voltar aqui para o início da minha planilha. E eu vou clicar aqui, ó, no botãozinho de salvar. No próximo vídeo, eu vou estar fazendo o cálculo dessa planilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço. E aí Obrigado.